Olá Câncer, bem-vindo hoje domingo 16 de outubro ao seu horóscopo diário. Você vai ser conscientemente direto com suas palavras, mas não vai querer perturbar ninguém. Você está em sintonia com seu ambiente, não há previsão de obstáculos. Humor, este é um bom dia para todos os tipos de razões para viajar. Você precisa fugir da rotina, portanto não hesite. Amor, a grande necessidade de fuga está impedindo que você aproveite as oportunidades que batem a sua porta. Seu idealismo é excessivo, para você é tudo ou nada. Faça um esforço para manter suas emoções sob controle. Dinheiro, você vai voltar sua atenção para alguns dos aspectos difíceis dos problemas atuais. Tenha paciência. Trabalho, este dia vai fazer você rever suas responsabilidades e sua posição hierárquica. Vale a pena pensar a respeito. Tenha um bom dia câncer, até amanhã.